Parafau meu! Deve passar cá esse parafau Parafau ai cidadão! Eu to não mano! O louco bicho! Que isso carai! Vou levar ele para a base ali Grande dedé Ai ai ai! Que isso cidadão! Mas tamo! Isso não vai dar velho Deixa uma ajuda ai! Pelo amor de Deus! Que porra é essa? O cara se pula no meio do negócio Tem que estar sem tempo meu amigo Carai dedé arrastou o cara 8 metros Cê é louco malandro Tchau! Tchau!